Olá, esse é um vídeo de configuração da fechadura digital F8. Nesse vídeo nós iremos ensinar a como cadastrar ou trocar uma senha de administrador. Para isso é simples, basta encostar na tela, digita asterisco com o jogo da velha, coloca a sua senha de administrador, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sempre seguido de jogo da velha. Abaixo vai aparecer o menu, segunda opção é passwords, então com o número 8 eu desço na segunda opção e com o jogo da velha eu dou ok. A opção de modificar a senha de admin é a última, a terceira opção, então com o número 8 eu vou descer na terceira opção, clico em jogo da velha para selecionar e aí eu digito minha nova senha de administrador, aperto o jogo da velha para confirmar, confirmo colocando novamente a minha nova senha de administrador, confirmando no final com o jogo da velha. Senha de administrador cadastrada, para sair da tela do menu, aperto o jogo da velha até a tela inteira se apagar e a fechadura está pronta para uso novamente. Esses são os nossos próximos vídeos, no próximo vídeo nós vamos falar sobre como cadastrar um cartão. Até a próxima!